Você já se perguntou o quão vago é o sistema de saúde do The Sims 4, mesmo com o trabalho, tendo aí o hospital e você podendo ser médico, é super vago caso você seja o paciente? Já teve esse pensamento do quão mal trabalhado é essa parte do The Sims? Pois bem, mais uma vez eu tô aqui com a solução dos seus problemas. E aí pessoal, para tudo pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer pra vocês um mod review de um mod que melhora mil por cento o sistema de saúde aí do The Sims, fazendo até com que o seu sim doente vá para o hospital e a gente acompanhe. Mas antes da gente começar, você já deixa seu like logo agora no começo, comenta bastante gente, é super importante o comentário pra engajar o vídeo aí pra passar pra mais pessoas, então você ó, comenta bastante também, beleza? E é isso, segue no Insta também, é nóis. Tá, eu tô aqui com uma família aleatória de um save aleatório, apenas coloquei eles aqui pra gente testar. Eu tentei fazer com que elas ficassem doentes de fato pra gente ter um toque a mais, né? Tipo, ah, você tá indo no hospital porque você tá doente mesmo, mas tem como você fazer um check-up aí também, né? Inclusive coloquei até o hamster aqui, mas não deu não, não ficou doente, elas tão bem, não fica doente por nada. Bom, como eu falei pra vocês, esse mod faz com que os nossos sims vão ao hospital e tratem as suas doenças no hospital, passem ali pro enfermeiro, enfim. Tem um monte de coisa pra fazer, inclusive você pode fazer até um check-up pra ver se você tá bem mesmo ou não. Então quando o seu sim tiver com algum sistema de... algum sistema não, algum sintoma de doença, você pode levar ele no hospital ao invés de simplesmente comprar o remédio pelo computador e tomar e pronto, tá tudo feito. Quem curte jogar com aquele toquezinho de realismo, né? Como eu, acho que vai gostar bastante aí desse mod. Então vamos lá. Nesse caso, o nosso sim não tá doente, né? Mas a gente vai fazer o check-up. Pra fazer o check-up é simples, você vem aqui no telefone, tá? Aqui no ícone da casinha, que é Família Grupo, desce, tem aqui Portal da Saúde. Deixa eu já adiantar pra vocês que tá em português o mod, porém tá em português de Portugal. Não é difícil de entender, é totalmente compreensível, tá? Dá pra entender tranquilamente. Mas caso haja uma tradução português BR do Brasil ou alguém fizer, eu adiciono também aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. Clicou aqui no Portal de Saúde, abriu aqui. Aí tem ali, ó, Agendar uma consulta. Agende um exame geral de saúde ou uma consulta médica na sua clínica local. Em cima aqui tem o relatório médico inexistente, porque não tem nenhum relatório médico, porque a gente ainda não foi no médico. Então eu vou agendar aqui uma consulta. Lembrando que você precisa colocar o hospital no seu save, né? No seu mundo. Mas isso eu vou explicar depois, tá? Vamos lá. Vamos agendar aqui uma consulta. Consulta pra quem? Vou fazer a consulta pras duas? Vou consultar as duas, né? Elas vão estar doentes? De fato que não estão? Mas tudo bem, é um check-up, né? Check-upzinho, tá? Aí tem aqui, ó, Exame Geral de Saúde. Uma avaliação completa de saúde de um paciente. Custo total? Mil simônios. E tem a consulta médica. Um diagnóstico completo para a sua doença. Isso deve ser efetuado se estiver e sentir quaisquer sintomas de doença. O valor, ó, R$2,500. Então, se o seu sim tá doente, tá espirrando, dor de cabeça, aquelas coisinhas pelo corpo, né? Manchinhas. Você vem no consulta médica. Agora, se você quer fazer um check-up geral, você vem no Exame Geral de Saúde. Com ela, eu vou no Exame Geral de Saúde. E com a outra, eu vou no Consulta Médica, tá? Então, vamos aqui, ó. Exame Geral de Saúde. Aí, aqui, ó. Esse é o hospital que já vem com o... Com o mod, né? Que você acrescenta, tá? Você precisa colocar esse hospital. Eu já vou mostrar pra vocês tudo bonitinho. Mas você pode criar o hospital que você quiser. Você pode fazer o seu hospital do zero. Tem os conteúdos personalizados que são utilizados pra você comprar remédio. Pra você passar no médico e afins. Que eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas como eu só coloquei essa clínica que vem junto com o mod, eu vou usar ela. Mas você pode criar a tua e tal. Enfim, eu vou explicar pra vocês já já. Vamos lá. Então, vamos aqui na clínica. Porque tem várias clínicas, né? Que você pode ter várias clínicas. E vamos lá. Consulta Agendada. O seu exame geral de saúde foi agendado para terça-feira, às 14 horas. Receberá um lembrete quando chegar a altura, a data, quando chegar perto e afins. E o seu estabelecimento de ensino-trabalho será notificado da consulta agendada. Ou seja, caso o seu sim seja adolescente-criança, ele vai ser notificado na escola que você está indo no médico. E o seu trabalho, a mesma coisa. Você vai poder ir ao médico, mesmo se você estiver trabalhando ou estiver na escola. Como se, sei lá, estivesse dando um atestado, entendeu? Então você não vai perder desempenho por conta disso. Ótimo. Volta aqui pro portal, né? De saúde. Tem como desmarcar a consulta. Porque a consulta vai ser amanhã. Olha, é um pouco aleatório. Ué, não foi as duas? Eu achei que tinha ido as duas. É um pouco aleatório a questão do horário. Porque meio que, tipo, o médico, o hospital, tem que ter vaga, né? Tem que estar disponível lá. Tem que ver se não tem consultas marcadas. Então, às vezes, aparece consulta pra daqui meia hora. Ou se não, só no outro dia. Vou testar aqui com a outra. Pra ver se a gente consegue... Ó, eu vou desmarcar o dela. Vou desmarcar, tá? Ó, desmarquei. Tá? Consulta desmarcada. E vou agendar a outra consulta. Mas só pra ela. Ai, será que eu desmarquei das duas? Espero que não. Consulta médica. No jantar. Tá, tá, tá. Pra... Daqui 30 minutos. Aqui, ó. Pra ela, já tem pra aqui 30 minutos. Consulta agendada. Lamento muito saber que não se está a sentir bem. Lembrando que é português de Portugal, viu, gente? Deveria muito, certamente, vir cá para que possamos avaliar a sua doença e ajudar o melhor que pudermos. A nossa próxima vaga disponível para uma consulta é dentro de 30 minutos. Uma dispensa médica do seu estabelecimento de ensino barra trabalho já foi autorizada. Como eu falei pra vocês, como a gente não está acostumado a ler com o português de Portugal, talvez dê uma embananadinha na hora da gente for ler, mas é totalmente compreensível. Dá pra gente entender perfeitamente do que que quer dizer, tá? Então tá, então vamos esperar 30 minutinhos pra gente ir pro hospital, tá? Beleza? Tá aqui. Então tá, agora é só aguardar, ó. Apareceu ali, ó, o buffzinho, um negocinho aqui. Hoje é o dia da saúde. A Audrey tem uma consulta de consulta médica agendada no Family Health Clinic, hoje às 17h47. Uma baixa médica do estabelecimento do ensino trabalho dela já está em ordem, mas certifique-se de que ela está disponível para consulta quando chegar a hora. Essa baixa médica é como se fosse o atestado médico, tá? Ok, então eu vou ficar aqui, vou dar aquela aceleradinha e bora esperar chegar o horário. Foi, 46, chegou o horário. E aí? E aí? Aí! Hoje é o dia da saúde. Vamos fazer uma avaliação completa da sua saúde. Por isso estamos a notificar o seu estabelecimento de ensino ou trabalho que podem lhe dar uma baixa médica, o atestado médico, né? Não é necessário telefonar, tá? Então se você estiver fazendo alguma coisa, não é necessário avisar eles, é só iniciar a consulta aqui em clínica. Então eu vou clicar aqui, iniciar a consulta em clínica e a gente vai pra clínica, ó. Partiu clínica. Chegamos aqui na clínica e, ah, eu gostaria muito de agradecer ao Rafa Garrafa, que foi ele que me mandou esse mod lá no Discord. Hoje é tarde, eu já testei, corri e falei, meu Deus, que mod incrível. E já estou gravando pra postar aqui pra vocês. Então muito obrigado, Rafa Garrafa, pela dica. Beijo meu e da Dunibond, viu? Enfim, vamos lá. Esse hospital é o hospital que vem junto com o mod, tá? Você precisa colocar o lote na pasta tray e tal. Eu vou ensinar pra vocês na hora de baixar direito, por isso que é importante vocês verem o vídeo todo. Porque tem alguns detalhinhos que se você perder, você pode acabar se confundindo e falar, Ué, não funcionou, Luke. Mas na verdade, é só prestar atenção aqui, ó. Esse é o hospital, tá? Ele é a clínica e vibes bonitinho. Você precisa colocar clínica no lote e colocar o traço de lote específico pra que o jogo entenda que é o hospital. Vou entrar aqui no modo construção só pra mostrar pra vocês, porque vem um novo tipo de traço de lote, que é esse aqui, ó. Prática privada. Uma clínica médica privada onde sims de todas as idades podem fazer exames de saúde e tratar as suas doenças. Um pessoal médico especializado guiará os seus sims através de seus exames e receitará a medicação adequada para o tratamento. Então caso você queira fazer o seu hospital do zero, tipo, não, Luke, eu quero o meu hospital, o meu jeitinho, tal, 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 tal. Você constrói e aí é só você colocar esse traço aqui, que aí quando sim, naquele momento que a gente escolhe, escolhe não, marca a consulta, tem um momento ali que a gente escolhe qual hospital quer ir, né? Como a gente só tinha um, a gente veio nesse, mas aí pode aparecer o seu ali caso você queira. Então você pode colocar vários tipos de hospitais que você quiser. Enfim, bora voltar aqui pra fazer as ações. A gente precisa dar a entrada e efetuar o procedimento de exame geral de saúde. Ó, o pessoal começa a chegar, o pessoal começa a entrar, ó, médico, doutor, enfermeira, enfermeiro, assistente médico, rapazinho ali da frente, o que que é? Não sei, não dá pra ver. Bom, aqui na clínica tem alguns conteúdos personalizados que fazem parte do mod, beleza? Isso daqui, ó, onde a gente dá a entrada e a saída, né? Ó, dá entrada, esse aqui é de entrada, esse aqui é de saída. Tem aqui, ó, esses modos aqui que você vai ver, esse negócio você vai ver pra que que serve. Enfim, ó, tem algumas coisinhas aqui que fazem parte aí dos nossos exames. Então, vamos lá, vamos dar a entrada aqui. Lembrando, gente, aqui, ó, que eu quase esqueci de falar. Lembrando que quando você vai fazer aqui o hospital, for colocar o hospital aqui também, caso você já for colocar ele baixado, lembre-se de que aqui na informações do lote, o tipo do lote não pode estar residencial, tá? Eu geralmente coloco genérico porque é o melhor, né? Não se esqueça, não pode ser residencial. Se for residencial, não vai morar ninguém aí, então não vai acabar funcionando. Deixe como genérico. Ok, tamo dando entrada aqui na máquina, beleza? E aí aparece aqui já a mensagem. Espero que precise de usar a casa de banho porque vamos precisar que urine num recipiente para uma urinálise. Por favor, dirije-se à casa de banho mais próxima e realize esta tarefa. Quando tiver acabado, deixe o seu recipiente no carrinho de amostras mais próximo. E depois, aguarde pelo próximo terminal de bem-estar disponível que nos permitirá verificar a sua tensão arterial e o seu peso. Pra quem não sabe, em Portugal, casa de banho é banheiro, tá? Então vamos lá, vamos lá. Tá, precisamos urinar num recipiente, recipiente, recipiente. Tem o banheiro aqui e aparece urinar num recipiente. Então vamos lá. Olha aqui, ela pega aqui, ó, o potinho vazio. Olha só, o potinho vazio. Ai, deixa eu mostrar na mão dela aqui, ó. O potinho vazio, ó. E aí ela vai fazer xixi aqui, vai fazer xixi pra entregar pra eles fazerem aí os exames. Então tá, então vai lá, fez aqui o xixi no potinho. Que bom que ela tava com vontade, né? Ótimo. E agora ela vai colocar aqui. Que aí eles vão pegar pra fazer a análise. Mano, muito legal, muito legal. Então vou deixar aqui, a gente precisa verificar tensão arterial e peso. Clique no terminal bem-estar e selecione verificar tensão arterial e peso. Tá, eu acho que o terminal é esse daqui. Aqui, isso mesmo, ó, ele ficar tensão arterial e peso. Bora, ó, aqui o desenhinho, muito bonito. Enquanto isso, ó, ó, calma aí, ó, deixa eu dar uma pausa. Enquanto isso, pera, ele vai vir... Ah, não, acho que ele vai usar, o enfermeiro vai usar ou ele vai pegar o potinho? É porque eu quero ficar de olho ali e de olho aqui, ó. Mas, tá, vamos aqui. Pegou o potinho. Ele pegou o potinho e vai levar pra análise. Enquanto ela tá verificando aqui a pressão dela e o peso, mano. Olha que legal, ela coloca o braço aqui dentro e vai medindo aqui tudo. Puta, que legal, né? E o enfermeiro? O enfermeiro vai fazer a análise real, tá? Do xixi aqui, pra ver se tem alguma coisa, né? Olha que bacana. Ele vem aqui e faz os paranauê tudo, gente. Muito legal, muito legal. Então, enquanto ela mede aqui, tá fazendo ali a análise. E vamos lá. Recebemos todos os dados necessários para completar uma análise de saúde completa. Por favor, aguarde pelo nosso pessoal numa cama de exame disponível para obter os seus resultados. Tá, a cama de exames. A gente precisa clicar no paciente, selecione, aguardar resultados. Tá, clicamos na gente e aguardar resultados. Bora aguardar resultados. Ah, ela já tava indo, ó. Ela já tava indo. Então, ela deita numa maca. Acho que ela vai pra maca. Aguardar lá, né? É isso. Fica lá de repouso enquanto a gente traz aí o seu exame e afins, né? Tá sentadinho aqui, aguardando o médico. Ok. Bom, seu doutor tá vindo. Doutor aqui, ó. Assistente de enfermagem. E vai nos passar aí o que é que deu. Tá tudo bem com a gente? Foi só um susto? Suspeita? Vamos ver. Ele tá falando aí. E são necessários mais alguns testes para que o doutor lhe possa dar um diagnóstico preciso. Por favor, acompanhe-me a esteira e depois a máquina de raio-x. Muito bom, mano. Muito bom. Realizar teste de esteira. Olha aqui. Audrey efetuou um exame geral de saúde e tem um relatório médico atualizado. Resumo do relatório médico de Audrey Connors. Peso saudável. Tensão arterial normal. Próxima consulta dentro de 22 dias. Para ver o relatório médico completo, utilize o menu da prática privada no telefone. Tá, já vamos ver. Temos que usar aqui. Testar. Por favor, aguarde até que o membro do pessoal de saúde esteja pronto para atender. Tá, o pessoal tem que ir para lá. Vai lá, homem. Literalmente, a gente faz praticamente tudo do que faria caso a gente fosse médico, né, mano? Eu tô achando incrível. Esse modo é muito bem construído, muito bem feito. Aí, ó. Veio aqui. Agora a gente pode realizar o teste? E ainda não. Ah, ela vai sozinha. Foi sozinha. Perfeito. Perfeito. A gente vai fazer o teste aqui depois na máquina, mano. Eu amei. Amei real. Vou dar uma acelerada aqui. Ai, foi. Já foi. Vamos fazer aqui a radiografia. Olha que da hora, mano. Muito, 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 muito bom. Homem, dá um lanchinho aí que eu acho que ela veio de jejum, hein? Acho que ela veio de jejum. Bora. Finalizamos, galera. Finalizamos. Aguardar os resultados da consulta médica. O doutor tá aqui que é pra quebrar nós, hein? Sai fora, doutor. Vamos lá. Clicamos aqui no nosso... Sim. Aguardar o resultado. Agora a gente aguarda. Voltamos lá pra maquinha. Na salinha. E a gente aguarda. O que seria isso daqui? Ah, isso aqui é a máquina de remédio, hein? Caso precise de um remédio específico, a gente compra aqui. Ou seja, mais gastos. Porque, né? A clínica aqui, ela é particular, viu? Não é gratuita, não. É particular. A gente já pagou a consulta. Aliás, a gente vai pagar a consulta. Que é dois mil e tanto. E se a gente precisar de remédio, é mais os remédios. Ó, aqui, olha aqui. Quem é tu? Assistente médico. Tá vindo aqui, hein? Tá vindo aqui. Vai nos passar o diagnóstico. Tá tudo bem com a gente? Como que é? Me responde aí, seu doutor. Quero saber. Chiquíssimo com a sua sombra, viu? Chique. Consulta médica concluída. Foi. Obrigado por ter vindo. Se houver alguma observação de saúde recomendada pelo médico nos seus resultados, sugiro que a siga para manter ou aumentar a saúde e longevidade. O terminal de cápsulas farmacêuticas possui todos os medicamentos necessários. Pode consultar os seus resultados utilizando o aplicativo Portal de Saúde no seu telemóvel. Telefone. Ótimo. Agora, dirije-se ao terminal de saúde para pagar pela sua visita e se desejar agendar a próxima. Se não pagar a sua conta hoje, esta ser-lhe a enviado pelo correio ou poderá voltar a esse terminal a pagar mais tarde. O não pagamento resultará em juros adicionais e outras consequências nas contas. Amei! Se você não paga, eles te cobram e ainda acrescentam juros, cara. Olha que bem feito! Ok. E aqui tá escrito o quê? Diagnóstico de doença efetuado. Boas notícias. A Alder completou seu diagnóstico de doença e não lhe foi diagnosticada nenhuma doença. Se em qualquer altura ela começar a sentir-se doente, deverá marcar outra consulta médica. Informações adicionais sobre o estado de saúde de Alder pode ser encontrada no relatório de saúde na aplicação Portal de Saúde. Tá, vou clicar aqui pra abrir. Ver o relatório médico. Hum, temos aqui os nossos relatórios. Aí tem como a gente saber se o nosso peso tá ok. Olha, a tensão arterial, a doença e a próxima consulta dentro de 22 dias, que é aquele check-upzinho, né? Mano, que mod incrível! Aí é aquele negócio, né? Se tivesse doente, ia mostrar a doença e tal. A gente ia ter que curar a doença aqui, ó, no remédio, né, ó. Medicamento para hipertensão. Se a gente pensa, ah, que legal! Pressão arterial alta, ia ser isso aqui. Hipertensão... Hum, entendi. Que bacana, viu? A gente compararia aqui. Mano, muito bom. E agora, pra finalizar, a gente vem aqui, ó, na saída, né? A gente vem nesse daqui pra pagar, que custa R$1.250. Foi mais barato! Foi mais barato, porque a gente não teve doença nenhuma, eu acho que foi mais barato. Enfim, não sei. Vamos lá, a gente paga. E aí a gente pode ir embora tranquilamente. Gente, que legal! O potinho do xixi, o cara vindo analisar aqui, é sensacional. Foi. O seu pagamento relativo à sua consulta em clínica foi processado. Obrigado pela sua visita hoje. Eu que agradeço, mano. Muito bom, muito bom. Aí, ó, o pessoal tá aqui, ó. Tão sem paciente, né? Percebi, tá meio vazio aqui. Eles tão bem aqui de boa. Aí agora é parte casa, gente. Basicamente, esse é o mod. Estamos aqui no site do criador, e eu só tenho uma coisa pra dizer. Você tá de parabéns. E o que mod incrível você fez, dando aquele tapa, aquele soco, aquele chute na cara da dona EA. Porque, mano... Por que que o sistema do hospital, no ao trabalho, não é igual o de quando você é médico, como paciente? Que é exatamente isso. E não tem nem como dizer que, ah, é impossível ser feito, porque tá aí. Um criador de mod fez. Um fã de The Sims fez, né? Enfim. Ele foi quem fez também o NS Bank. Antes daquela atualização das contas, de água, de luz e tal, ele tinha feito algo mais ou menos desse jeito, que já era incrível. E agora tem aí o do hospital também, que eu achei demais. Bom, esse aqui é o site. Eu vou explicar pra vocês como baixem. Tem algumas coisas diferentes aí pra fazer do que o comum, tá? Aqui ele explica tudo bonitinho sobre o mod, tá? Os hospitais, os móveis que tem, nananana, enfim. Vai falando tudo bonitinho. Perfeito, né? Tá. Desce, 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 desce. O download eu acho que é lá em cima, mas tô descendo aqui pra mostrar a página pra vocês. Enfim, ó, o download lá em cima. Não, o download é aqui embaixo. Desceu, tá aqui, ó. Download now. Clicou aqui. Vai ser redirecionado. Aliás, vai abrir esse pop-upzinho, que vai falar que caso você queira dar um suporte pra ele, né? Caso você queira dar um donate aí, falando, mano, que da hora, que trabalho incrível. Você pode dar um donate aqui, tá? Caso você queira. Mas por acaso você não tiver, tem como colocar aqui, ó. No thanks, just take me to the downloads. Clicou. Você vai ser redirecionado aí pra página do download, ok? Download. Clicou. Vai baixar. Cadê? Baixou. Pronto. Rapidinho. Não é pesado. Ele vem aqui compactado. Clicou com o botão direito. Extraio. Para. Vai extrair. E aqui é o seguinte, tá? Clicou. Temos uma pasta que é pra você colocar as coisas na pasta tray, tá? E a outra pra colocar na pasta mods, tá? Aqui na pasta mods é o mod em si e os conteúdos personalizados. Então você pode copiar, recortar, tanto faz. E joga na sua pasta mods, que geralmente fica em seus documentos, Electronic Arts, The Sims 4, mods. Aí você pode colar aqui. No meu caso, eu coloquei dentro da pastinha mesmo. Então funciona dentro de pasta, tá? E agora é o seguinte. Você volta aqui, ó. No mods, tá? Aí volta The Sims 4. E aí você vem na pasta tray, beleza? A pasta tray é o seguinte. Explicar porque algumas pessoas não sabem, gente. Então é sempre bom deixar as claras pra acabar não surgindo dúvida nos comentários. A pasta tray é onde você coloca lots e sins. Caso alguém disponibilize um sins pra download ou um lot pra download, você vai jogar na pasta tray, beleza? Então, ó. Volta aqui na pasta lá de downloads. Lembra, ó. Uma pastinha é do mods e a outra tray. Aí você abre aqui a tray. Tem aqui, ó. Todos os lots que vem lá. O hospital e tal, 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 beleza? Tá aqui, tá? São três hospitais da Kate. Kate Emerald. Ela é youtuber. Ela faz umas construções incríveis, surreais. Você fica de boca aberta e fala como que é possível fazer isso. Ela faz, tá? E tem um hospital do próprio mod que é o que a gente usou, tá? Então o que você faz? Pega todos esses arquivos e você pode arrastar pra pasta tray, copiar, enfim, tanto faz. Joga lá na pasta tray, que fica em documentos, electronic arts, 154, tray, beleza? Jogou aqui, você vai abrir o seu jogo novamente. Não importa se o seu jogo é original ou pirata, o esquema é o mesmo. Você vai abrir aqui a galeria, tá? Clicou aqui. Vai abrir a tua galeria. Geralmente quem tem acesso à galeria, mostra tudo. O meu tá até desconectado. Eu tenho acesso à povo posta, spark day, galeria em si, né? Mas quem não tem, não tem acesso a isso, mas pode acessar a minha biblioteca. Então, tanto quem tem original quanto em pirata, vem aqui, ó, no minha biblioteca. Vem aqui em incluir conteúdo personalizado. Marca como lote pra ficar mais fácil aqui, depende, vai... É que se você tiver muita coisa na sua biblioteca é difícil de achar, mas se não tiver nada vai ser mais fácil. Clica aqui em lote e clica em incluir conteúdo personalizado, que vai filtrar tudo que tem conteúdo personalizado. E tá por aqui. Agora é só achar. Aqui, ó, achei. Ó, tem esse aqui, a clínica, ó. Tá vendo? Esse tipo de clínica. A S, que é a Small. A Medium, que é o que a gente usou, né? Tem aqui também a Large, que é uma maior. Olha só que interessante. Ah, e aquele esquema que eu falei no meio do vídeo lá, que você vai colocar num lote. Não pode ser residencial e tem que colocar o traço, tá vendo? Ó, prática privada. E aí, só partir pro abraço. Quando o seu senho ficar doente, você pode ir lá no hospital, bonitinho, e passar aí no atendimento. Muito legal. Bom, gente, é isso. O vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham curtido aí esse mod. Lembrando que, caso não possa ajudar lá no donate, afins, sigam eles nas redes sociais, tá? Tumblr, Twitter e afins. Sigam pra dar aquela moral. Isso também é um incentivo. Quando eles comentarem, falarem alguma coisa sobre o mod, comenta lá, gente. Os criadores, tanto de conteúdo de vídeo, aqui pro YouTube, Instagram, mod, seja o que for. Pessoas que criam conteúdo e... Postam, gravam e afins. Se sentem muito mais motivacionadas quando o pessoal interage, comenta, dá opinião, né? Crítica construtiva. Então, toda vez que postar, falar sobre o mod, sempre dá um coraçãozinho, dá um like e tal. Porque isso incentiva muito a pessoa a continuar trazendo esses conteúdos incríveis que elas trazem. Bom, é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Rafa Garrafa, por ter me mandado aí o mod. Eu amei. Vai ficar aqui na minha pasta, com certeza. Porque eu acho que ele vai se transformar nos meus mods favoritos. E espero que vocês curtam bem, tá? É isso, vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. Não esquece de comentar o que você achou do mod. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri